Meu amigo Alivaldo Barbosa, hoje nós estamos longe, no povoado Santa Tereza, na zona rural aqui de Terezina, mais precisamente na Vila Gaioso. Você vai me perguntar, o que você foi fazer tão longe, Luiz? Frank Naldo Candeira, mostra aqui, olha a quantidade de gambiarra que existe na Vila Gaioso. E as pessoas procuraram o quadro, ligando 31, 31, 17, 50, porque por causa dessas gambiarras, o problema é grave. Daí você vai, você está vendo nessas imagens aí, tudo muito mal feito, ligação mal feita, o Jean Chaves ligou para a gente preocupado, por quê? Espoca, não sobra, mas também, o pé desce, aí tem muita criança, pode piorar, né? Com certeza, aqui nós já formamos ofício por duas vezes a Cepisa e agora reiteramos a Eletrobras e infelizmente ainda não fomos atendidos. Já foi feita uma ordem de serviço ainda quando era a Cepisa e a empresa ficou certa de vir fazer o serviço, foi feito um levantamento, mas não houve um interesse para a resolução do problema. Agora você estava me dizendo, Jean, que uma coisa que é esquisita, porque geralmente onde existe gambiarra, é que a pessoa faz uma ligação clandestina, mas o talão de luz está vindo. Não, aqui todo mundo tem a luz ligada na sua casa, o talão de luz vem com valores exorbitantes, a energia que chega é insuficiente, existe a queima de eletrodomésticos frequente, entendeu? E o que nós queremos é a solução por parte da Eletrobras, porque nós não podemos ficar da forma que já estamos. Agora olha só essa gambiarra aqui, olha a grossura desse porte ali em Valdo Barbosa, se a gente balançar aqui o fio pode cair, olha essa situação aqui, então é do lado de um campo de futebol, se bater uma bola aqui, a fiação cai, pode trazer risco para a população. Pergunta a esses senhores aqui, o senhor tem energia na sua casa? Tenho. Mas recebe o talão? Recebe. De quanto em média? Faz de 35, 40 reais. Mas a gambiarra existe, vamos conversar, o senhor também recebe o talão? É um absurdo, a gente fez reclamação já duas vezes já, já fizemos uma baixa assinada para lá e nunca vieram ajeitar esse senhor aqui da gente aqui, já foi roubado já uma vez. Então tem esse problema que ele está dizendo aqui, o roubo dos fios, a senhora também recebe o talão? Recebo. De quanto em média? De 70, de 50. E falta muita energia aqui? Direto. Por causa da gambiarra, a senhora também recebe o talão? Recebo. De quanto? De 40, de 35. E a queima de eletrodomésticos também? Queima também. O problema é grave, né? É, o problema é que é muito sério e é de muitos anos. Desde que começou essa vida, há 5 anos atrás, que eles começaram a botar essas gambiarrinhas, essas coisinhas, fazendo as coisas, e nunca roubou uma solução. Mostra aqui, Fraquinaldo Candeira, a quantidade de gente que mora aqui na Vila Gaioso. E você também pode ligar e procurar o nosso quadro. Nós estamos hoje mostrando o problema das gambiarras na Santa Tereza, povoado de Santa Tereza, zona rural de Teresina. Porque se acontece na cidade, mostra de novo. A gente mostra na TV Cidade Verde, que é a nossa primeira TV digital. É Livaldo Barbosa.